salve aí galera empresa está fácil vou fazer um vídeo aqui rapidinho só para compartilhar com vocês é nossos vídeos aí de substituição do módulo original da linha fiat é a gente usava o módulo AW22RD que agora não é fabricado mais e agora a gente instala aqui o AW32 o módulo da soft com sistema de antismagamento e como eu mencionei para vocês alguns vídeos vão ficando defasados e assim que a gente tem oportunidade a gente vai se adequando aqui para o pessoal entender tem um também que eu tenho da Fiorino do Uno Vivace perdão de subida e descer também que foi usado o AW22RD e teve uma mudança significativa na instalação quando é para botão resistivo igual é no caso desse aqui ó sinal negativo resistivo subindo e descida no mesmo fio então qual que é a mudança lá no AW22RD a gente ligava os fios dos botões do carro no fio cinza e no fio azul fino e já que na AW22RD AW32 a gente liga agora aqui ó os fios amarelo e o fio verde fio amarelo fio verde fino é esse esquema de ligação agora então é eu estou fazendo o vídeo aqui né que já está feita a instalação aqui só para compartilhar com vocês aqui ó para vocês terem uma noção né antes eu ligava aqui por exemplo ó o fio de motor o azul com branco e o verde com branco e aqui eu ia ligar o fio azul fino agora eu já ligo o fio verde fino e nesse outro aqui que eu ligava os fios cinza e o amarelo eu já vou ligar aqui antes era o fio cinza amarelo que eu ia pôr de entrada agora eu já vou ligar é o fio amarelo fino então mudança considerável aí nos fios de entrada né que antes a gente ligava o azul e o cinza fino agora a gente liga o verde fino e o amarelo fino nos botões de interruptor e a outra é aqui né que tem a configuração de jumper interna do módulo ó você vai deixar aqui ó o número 1 e 2 é desconectado que ela nota que eu deixei eles fora dos pinos ali e o 3 aqui que é o último inserido entendeu que aqui ó que pede aqui no manual é botão resistivo então foco aqui botão resistivo ó o 2 é retirado e o 3 colocado botão fiat resistivo então galera tô fazendo o vídeo aí só pra compartilhar com vocês né se ainda assim pintar a dúzia você pode deixar aí nos comentários né que a gente vai se adequando aí os vídeos né das instalações aí atuais e curtam o vídeo aí pra fortalecer nosso canal se não é inscrito no canal se inscreve pra receber notificação de vídeo novo um forte abraço a todos e até um próximo vídeo aí galera valeu e aí